Fala galera, mais um vídeo aí começando no canal, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, natural aí da zona sul de São Paulo, capital, 30 anos em São Paulo, 6 anos depois em Apucarana, norte do Paraná, e exatamente hoje, 25 de abril, completando aí três meses aqui na Europa, aqui em Portugal. Galera, muita coisa aconteceu nesses três meses, enfim, já tive vontade de voltar para o Brasil, já senti saudade, já chorei, já sorri, mas algumas coisas correram dentro do planejado, infelizmente outras não, mas acredito que faça parte de um projeto aí chamado aí futuro, enfim, acho que tudo tem sua hora, tem seu tempo, e nada acontece sem a permissão de Deus. Graças a Deus é conseguida a entrada na manifestação de interesse, hoje está acabando o meu período de turismo, a partir de amanhã, entre aspas, eu já ficaria ilegal, porém como eu dei entrada na manifestação de interesse, estou na dependência do CEF, então já não depende mais de mim. Outras coisas não foram, não saíram como esperado, a exemplo do meu acidente, mas estou me recuperando, graças a Deus aí, mais uns dias estarei 100%, e pronto para outro, espero que essa outra demore muito tempo. Muitas coisas aconteceram aí nesses três meses, passamos aí já por várias situações, enfim, meu compadre que veio comigo voltou para o Brasil, assuntos pessoais dele, o irmão dele, o Diegão, chegou, salve, Diegão! Diegão chegou aqui em Lisboa, já não está mais em Lisboa, subiu para o Porto, já desceu para Aveiro, enfim, está no interior de Aveiro, juntamente com o Marcão, sorte aí para vocês dois aí no norte, enfim, muitas coisas aconteceram, pessoal, e graças a Deus eu continuo no foco, às vezes a gente dá uma baixada aí no ânimo, mas nada como o dia após o outro dia, enfim, partir de amanhã, vida nova, cada dia nós temos a oportunidade de estar recomeçando, as coisas aqui, volto a repetir para vocês, não são fáceis, nem tudo é um mar de rosa, mas acredito que as coisas aqui ainda são melhores que o Brasil, enfim, assim espero e assim eu vejo, então, tem alguns planos ainda para ser realizado, alguns sonhos, né, a gente vem em busca de sonho, de melhorias, não só para a gente, como para a nossa família, infelizmente algumas pessoas não aceitam, né, ou não entendem, enfim, tem gente que acha que é egoísmo da gente, a gente vir para outro país e largar a família para trás, mas tem gente que não compactua com as nossas atitudes, enfim, tem gente que não tem esse sonho, não tem esse objetivo, enfim, é difícil estar aqui, é difícil você vir aqui batalhar e correr em busca de alguns objetivos e não receber o apoio de algumas pessoas, enfim, outras pessoas te apoiam, você sabe que as pessoas estão contigo e podem contar com elas, né, para o que der e vier, tenho certeza que temos muito a alcançar aqui nessa terra ainda, saudade demais aí, saudade de casa, sim, muita saudade de casa, saudade da minha filha, saudade de algumas coisas aí que eu já vivi, que poderia estar vivendo, mas eu escolhi viver aqui, vir aqui, desbravar e viver essa nova realidade, essa nova experiência. Como eu falei para vocês, 90 dias, a experiência foi vencida, acredito que com sucesso, né, porque, enfim, sobrevivi aí aos 90 dias, aos 3 meses e periodão hoje aqui em Portugal, amanhã a gente volta para o batente, volta para o trabalho e tenho certeza que vai ser tudo novo, tudo diferente e vamos alcançar aí nossos objetivos traçados aí para a sequência aí da temporada. Muita coisa nova aí para mostrar no canal também, muitos vídeos aí que o pessoal pediu, estou na batalha aí para gravar uns vídeos específicos aí que foi me passado aí pela galera, salve aí para o meu primo Augustão, salve para o Pedrão também lá de Apucarana, dos Três Reis, salve para essa galera aí que sempre marca presença aí nos meus vídeos, nos meus stories, para quem quer vir, venha, vai ser um prazer encontrar vocês aqui em Portugal. Prazer também que passou muito rápido, parecia ontem que eu estava aí planejando aí minha vinda para Portugal, completar três meses aqui assim, é extrema satisfação, muito gratificante. Meu, é como se fosse um filme, passa muito rápido, enfim, parecia ontem que eu estava colocando as coisas na mala e, enfim, hoje eu já estou fazendo planos aqui para ir morar sozinho, já estou olhando o carro para comprar, enfim, então as coisas estão caminhando. Claro que não como, nem 100% como eu planejava, mas estão caminhando, então isso é o mais importante. E me dico com vocês, pessoal, que nesses 90 dias aí o medo de migrar foi embora, conheci muita gente boa, muita gente bacana aqui em Portugal, muita gente aí que fez e que vai continuar fazendo parte da minha vida, a galerinha aqui sem palavras aí, que me ajudou, que me acolheu, que me apoiou, que vai continuar me apoiando, tenho certeza. Gostaria de agradecer também aí o pessoal que deixou a palavra de incentivo e de apoio aí para mim nas redes sociais, muita gente que há muito tempo eu não via, não conversava, está sempre deixando uma mensagem aí de apoio, de carinho. Enfim, o vídeo de hoje é para marcar esses 90 dias aí em Portugal e agradecer a cada um de vocês. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.